Agora a gente traz a Grazi, a gente tem uma prática aqui nesse evento de não ficar falando muito currículo, essa coisa, porque a gente já coloca isso lá, primeiramente, lá no cronograma, né, acho que lá é o momento da gente ler e se aprofundar de quem é a pessoa, e aqui realmente a gente aproveita o tempo máximo para ter essa troca e ouvir o que a pessoa tem a dizer, tá? Então, se vocês quiserem pegar mais referência, vai lá no cronograma e veja na íntegra o mini currículo de cada um aí, tá? Então, chamo para vocês a Grazi, Grazi Calazans, que é uma parceira também nossa aqui, Dona Ressolidário, ajuda a gente com alguns projetos e a gente tem tido uma experiência muito importante com ela, o nosso primeiro projeto do fundo aqui de cultura aqui de Curitiba, nós aprovamos ele com 99.4, uma das maiores notas, já captamos, então, assim, é bem legal suprir o máximo que for, que ela for trazer para a gente, tá? Então, ela vai trazer uma fala, e aí depois a gente vai dividir em salas, para que vocês possam, em cima do tema que a gente vai dar, tentar construir o mínimo possível ali, uma lógica de projetos, depois vocês trazem um representante de cada grupo, para trazer mais ou menos qual é a ideia, daí a Grazi conduz para ver qual é o melhor formato que a gente vai adaptar aqui, tá? Bem importante que nesse grupo que vocês forem debater, não fiquem contando muita história, tá? Vai direto ao assunto, porque projeto é assim, a gente tem um objetivo, a gente tem pouco tempo, então vamos tentar construir isso aí, dessas salas, com um mínimo de pensamento, para poder exercitar um pouco essa lógica. Inclusive, ela foi a primeira primeira, primeiro curso de projeto específico, eu passei pelo legado, mas projeto específico para cultura eu fiz com a Grazi, então hoje eu também aprendi um pouco a escrever projeto, a gente escreve juntos, né, Grazi? Então, a metodologia dela funciona, e tá bem legal, porque tá adaptada ao nosso contexto, que a gente fala quase todo dia sobre palhaçaria, então ela é a pessoa aí indicada para a gente hoje. Grazi, é com você, falei demais, a sala é tua. Boa tarde, Edu, boa tarde a todo mundo que tá aí, obrigada pelo convite, Edu, Nelly Solidário, essa parceria é muito massa mesmo, mas vamos lá para o conteúdo que nem se falou, não vou ficar falando muito de mim aqui, vou tentar passar para vocês, porque, assim, tem uma oportunidade gigante nessa área cultural, tem muito conteúdo, eu vou tentar resumir aqui para vocês, mas se tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat também, que depois no final eu tento responder, para vocês poderem fazer essa prática aí que o Edu falou. Primeiro eu queria perguntar para a galera aí que puder botar aí a sigla, pelo menos do estado, de onde que é, o Edu já me deu ali uma noção, tem uma galera de São Paulo, mas eu gosto de saber também para até poder direcionar, porque eu trabalho com o Brasil inteiro, mecanismos de incentivo do Brasil inteiro, então eu posso tentar direcionar um pouco para vocês também, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas, Massa, Massa, Paraná tem bastante gente também, Sampa, Alagoas, beleza. Então, eu vou tentar Rio Grande do Sul, conheço bem o mecanismo de incentivo aí do Rio Grande do Sul, já morei aí, então conheço bastante, o de São Paulo eu conheço, Minas tem uma cultura muito forte também, já teve pelo menos, né? Mas então, minha intenção hoje aqui com vocês, gente, é falar um pouco de como que vocês podem aproveitar, tá? O máximo, esses tantos mecanismos de incentivo à cultura, é desmistificar um pouco isso para vocês, tá? Por quê? Que nem o Edu falou, né? E uma coisa também que o James, o James, James Bond, falou que eu achei muito legal, que foi essa questão da profissionalização, né? De ter esse olhar, e o Edu também tem muito esse olhar, o Nave Solidário, quando a gente começou a trabalhar isso de profissionalizar, né? os projetos, e ter essa visão de negócio, né? E isso no meio artístico, aí eu vou puxar muito para o lado cultural, tá, gente? Porque a minha especialidade é projetos culturais, mas, claro, que engloba também os sociais, e a maioria de vocês tem a cultura, né? A palhaçaria é cultura, ela entra em artes cênicas, que eu vou explicar daqui a pouco também como que isso entra nos mecanismos e tal. Então, mas na questão cultural, os artistas têm muita essa dificuldade da profissionalização, de entender as leis, de entender os editais, de querer participar. Ontem mesmo eu estava participando de uma grande discussão, porque o pessoal está criticando os editais, está criticando as leis de incentivo, que não chegam para todos. Mas, na verdade, o que acontece é assim, são mecanismos democráticos. A Lei Rouanet é super democrática, qualquer pessoa que trabalha com arte, ela pode participar da Lei Rouanet. Só que falta muito ainda a informação, a capacitação, entendeu? Falta o entendimento para conseguir acessar esse mecanismo. Então, é isso que eu vou tentar passar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, mesmo com a pandemia, a Lei Rouanet, ela gerou 1,4 bilhão de recursos para a cultura, injetou na cultura, as empresas injetaram 1,4 bilhão. Manteve o mesmo nível de investimento de 2019, antes da pandemia. Então, assim, a pandemia, ela, claro, é péssima, não vou dizer aqui que, enfim, nem vou entrar nesse mérito, mas existe também, que nem o James colocou, achei ótimo, fala dele também nesse sentido, de que ela antecipa futuros, ela antecipa novas formas da gente visualizar e pensar e achar soluções. Eu sempre debato muito com o Edu essa parte de, em vez da gente reclamar que não tem sentido para a cultura, que o Brasil não investe, que a gente tem um desgoverno, eu acho mais mais produtivo a gente pensar em soluções, pensar em adaptar. Por exemplo, a Rouanet agora está na maior polêmica porque foi cancelada para projetos presenciais. Tem lá uma liminar, uma portaria que cancela análise de projetos presenciais. Mas olha a quantidade de possibilidades que vocês podem fazer no online, no não presencial, e podem estar aproveitando a Rouanet porque as empresas estão patrocinando, as empresas inclusive estão buscando essas possibilidades de patrocínio, de incentivar projetos que são online, que tem essa... Porque o alcance é gigantesco, você multiplica muito o alcance do teu projeto. Ele pode até não ter aquela mesma interação, aquela mesma... o mesmo objetivo, o mesmo resultado ali do presencial, ainda mais quando é uma coisa como vocês atuam nos hospitais, com a sensibilidade das pessoas ali, ela não vai ter talvez o mesmo impacto, mas ela tem um alcance muito maior. Então, a gente pode tirar um pouco de um lado, perde-se por um lado, mas pode se ganhar muito por outro. E, claro, uma adaptação para o momento, que esperamos que passe e que depois possamos voltar ao presencial, voltar aos hospitais, voltar a realizar as atividades. Mas, em vez de parar, ficar parado esperando essa volta, a gente já poder se preparar para continuar fazendo agora, durante essa crise e depois, no retorno, estar mais estruturado e talvez até mais profissionalizado. Porque a sustentabilidade também é muito importante. E os mecanismos de incentivo, gente, eles são uma forma de sustentabilidade muito viável. Tá? Para ONGs formalizadas, para as não formalizadas, para grupos informais, para as pessoas físicas. São mecanismos muito viáveis. Então, eu vou mostrar, eu vou falar para vocês aqui um pouco. Eu nem vou exibir, tá? Eu só fiz aqui uns tópicos, mas eu nem vou transmitir, porque às vezes fica ruim de ler para vocês aí do outro lado, mas eu vou colocar aqui o que vocês têm que ter em mente, o principal, se vocês quiserem anotando aí os tópicos, para fazer essa prática que a gente vai fazer depois, em grupos. Vocês têm que pensar que um projeto, vocês têm que começar a pensar no que vocês fazem como um projeto com início, meio e fim. Tá? Para a lei de incentivo, para o mecanismo de incentivo, o projeto precisa ter início, meio e fim, um prazo determinado, ele precisa ter um valor determinado, um orçamento fechado, e ele precisa ter um objetivo pautável. Então, assim, vocês podem pensar pensando nos grupos de palhaçaria, vocês fazem as atividades nos hospitais e tudo mais, só que fazem anualmente isso, várias visitas por ano e tudo mais. Isso por si só, ele não é um projeto para você escrever numa lei, num mecanismo de incentivo. Você tem que colocar isso dentro de um formato de início, meio e fim. Não, eu vou dar o exemplo da própria nariz que a gente fez, que é capacitar, capacitar os voluntários, treinar a equipe técnica, o corpo técnico do nariz e os voluntários, para que eles atuem na palhaçaria e tal e atinjam lá o público final que são os pacientes nos hospitais. Então, você aí já começa a estruturar a tua ideia, num projeto de início, enfim, não, eu vou capacitar primeiro, depois eu vou levar isso, eu vou pegar o resultado dessa capacitação, vou levar para o público fim, os hospitais e o meu público-alvo e depois eu vou apresentar isso com o relatório, com os resultados, o que isso gerou e tal. Isso é muito importante, porque tem muita gente que tenta escrever projeto e não tem a coisa, essa linha de raciocínio muito clara do início, meio e fim do projeto. Existem exceções que são os planos anuais e também é possível para a Lei Rouanet especificamente, se você tem uma instituição sem fins lucrativos formalizada, você consegue captar, aprovar e captar para planos anuais. Aí você pode, sei lá, manutenção do teu espaço, o aluguel da tua sede, o pagamento dos teus profissionais, os pagamentos de contas mesmo, do dia a dia, isso é possível também com a Lei Rouanet, mas aí é para planos anuais. E só para instituições sem fins lucrativos formalizadas já. Então, vocês vão começar a pensar um projeto assim, olha, com a apresentação, que vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer, escrever. Na verdade, olha, dentro da Rouanet, que eu vou dar como exemplo principal, porque a Rouanet abrange todos vocês. Mas, por exemplo, São Paulo tem o PROAC, que foi suspenso agora, o ICMS, está numa discussão lá, mas vai ter fundos diretos, vai ter editais de fundo direto. Minas, já teve muita política pública para a cultura, muito boas, agora, no momento, eu não sei como é que está, se tem algum mecanismo agora funcionando. o Rio Grande do Sul tem o PROCULTURA, que está ativo, e vocês podem escrever projetos no PROCULTURA. Então, é importante que vocês pensem já nesses sistemas, tá? E dentro desses sistemas, ou dos formulários, enfim, para preencher, para apresentar uma proposta lá, vocês vão responder perguntas básicas, assim, em abas, geralmente, itens ali dentro de um sistema. Hoje em dia, a maioria deles é informatizada, é online ali, que você vai preenchendo. Então, vocês vão precisar responder algumas perguntas, que vai ser a apresentação, tá, gente? Que vai ser o que que vocês querem fazer, o que vocês vão realizar no projeto. Eu vou utilizar o exemplo, esse que eu dei do treinamento, né, do corpo de voluntários. Então, o que vai ser um treinamento para a formação de técnicos e artistas, né, os palhaços voluntários para realização de atividades nos hospitais e tal. Então, a apresentação, ela tem que ser um texto conciso, tá, resumido, e ela deve deixar bem claro o que você quer fazer, sem especificar as datas, nomes, locais, porque isso muda ao longo do tempo, tá? É importante também que vocês tenham em conta que um projeto que você está escrevendo hoje, ele vai ser avaliado em 90 dias, vai ser captado, vai ser aprovado e mais, vai demorar mais um pouco até vocês poderem captar ou até sair o resultado do edital, sempre isso demora um tempo, tá? Então, nunca tenham essa ansiedade de, ah, eu vou escrever agora para um projeto que eu quero realizar mês que vem. Não é assim, tá, gente? Esse que o Edu falou, inclusive, que a gente escreveu do Nariz e que foi aprovado super bem, a gente escreveu ele no início de 2020 o resultado final, nota, tudo isso saiu no final de 2020 e aí agora, início do ano que a gente conseguiu captar para ele poder ser executado, tá? Então, a coisa aí é a média e longo prazo. Isso que eu falei desse planejamento para o online ou para depois que acabar essa situação e poder ser presencial, tá? Então, a apresentação, ela não precisa ter muitos detalhes, ela tem que ser um resumo, mas ela tem que ser bem clara, tá? Porque pensa assim, eu também já fui parecerista, tá, gente? Como o Edu falou, o currículo está lá para quem quiser ver, mas o parecerista, ele faz o quê? Ele vai analisar os projetos, né, que chegam lá no sistema de cultura para ler e dizer se aquele projeto vale ou não vale ser patrocinado. Então, o parecerista, ele precisa entender a tua ideia, entender o que você está propondo, entender, perceber que você sabe o que você está falando, que é coerente o teu projeto, que ele tem uma executabilidade, tá? Então, é muito importante que vocês escrevam o projeto pensando em quem vai lê-lo, não só na tua ideia que para você é muito clara, para você é muito tranquilo, ou para o teu grupo, né? Mas para quem está de fora, ela precisa ficar clara também, tá? Então, a apresentação, ela tem que ser bem resumidinha. Geralmente, é cinco linhas, no máximo, três mil caracteres. depois vocês vão responder o para quê, que vai ser os objetivos, tá? O objetivo geral do teu projeto e os objetivos específicos. O geral, ele vai ser uma coisa ampla, que é capacitar técnicos e voluntários da palhaçaria para atividades socioculturais em hospitais. Exemplo, esse é o geral. os objetivos específicos, eles vão ser quantificáveis e vão ser as metas para vocês atingirem esse objetivo geral, tá? Então, vai ser, os específicos nesse exemplo seria realizar 60 horas de treinamento de oficinas, realizar 20 horas de oficina de palhaçaria, um nome técnico lá que você vai ter na tua oficina, realizar 20 horas de oficina sobre o voluntariado em hospitais, enfim, você vai especificar ali quantas horas de cada oficina que você vai oferecer dentro desse projeto. É atender, realizar tantas intervenções em hospitais da rede pública lá do teu município. Então, os específicos, eles têm que ser quantificados, tá? Para você atingir a tua meta, têm que ser pautáveis, não adianta você só colocar ali, ah, eu quero melhorar a qualidade de vida nos hospitais. Isso é um, isso é uma consequência lá do teu projeto, não é um objetivo mensurado, tá? Depois vocês vão responder o porquê, tá? Por que que vocês querem fazer esse projeto? Aí vocês têm que ter uma justificativa, tá? Essa justificativa, daí, ela muda no sentido, isso tudo que eu estou falando para vocês, que nem eu disse no início, vale para os editais, para os mecanismos aí dos teus estados e municípios e para a Ruanê. Só que a Ruanê tem um detalhe muito interessante, que ela não faz essa análise de mérito, tá? Então, assim, olha, você vai participar de um edital aí de São Paulo, do PROAC, eles vão, você vai ter lá cinco mil projetos inscritos para mil vagas, um exemplo, tá? Eles vão ter um grupo de pareceristas que vai ler a tua proposta e eles vão avaliar e dar nota, que nem o Edu falou, aqui em Curitiba, ah, são 500 projetos inscritos no Mecenático de Curitiba. Um grupo de pareceristas vai ler e vai dar nota, a nota do nariz foi 99.4, foi a melhor nota do segmento ali, né, de artes cênicas, no caso, e aí esses projetos melhor classificados, eles vão receber a carta lá de autorização para captar recursos. Na Lei Ruanê não é assim que funciona, o seu projeto não recebe uma nota, vocês não vão ser analisados pelo mérito cultural do teu projeto, vocês vão ser analisados apenas se estão enquadrados na lei, você só precisa enquadrar o seu projeto nas prerrogativas da lei federal e da instrução normativa de 2019, que é a que está valendo agora para a Lei Ruanê. O que isso significa? A diferença entre um e outro é que é muito mais fácil você aprovar na Lei Ruanê do que num edital. E aí a justificativa, o que eu voltei um pouquinho nesse ponto? Porque na justificativa, se você está concorrendo num edital super concorrido de mercenato de Curitiba, no Paraná ou em São Paulo ou em Minas ou no Rio Grande do Sul que é muito concorrido também, você tem que justificar muito bem o teu projeto. Você tem que provar para a banca examinadora que o teu projeto é o que merece receber recursos porque tal, tal e tal. Você vai embasar isso. Como? Ai, Grazi, como eu faço isso? Com dados, pesquisa, informações sobre o teu setor atuário de atuação, o impacto que vocês já tenham realizado. Por isso, eu vou falar também lá na frente dos documentos. É super importante o relatório de impacto que o Edu é fera em fazer isso com a Lei de Solidário. Então, isso é mega importante para vocês poderem justificar, embasar e conseguir mais recursos. Ter esse portfólio, ter esse relatório e criar essa justificativa bem embasada, tá? Os editais. Já na Lei Rouanet, você não vai precisar dessa justificativa porque a única coisa que eles pedem na Lei Rouanet como justificativa é quais os artigos da lei você vai estar atendendo. Tá? Então, você vai colocar lá, tem um modelo lá, padrão, e você vai ver quais os artigos que você atende com o teu projeto e vai justificar, não, meu projeto atende tal, tal e tal artigos da Lei Rouanet, da Lei Federal. Então, a justificativa na Rouanet ela é mais simples, mas geralmente já pensem numa boa justificativa para outros editais e para outras oportunidades. Depois, vocês têm que pensar na metodologia e as etapas de trabalho que é o como, como que vocês vão executar esse projeto, como que vocês vão realizar essas atividades. Então, você tem que pensar nas etapas, geralmente vocês vão dividir em três etapas, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. Produção também é entendida como a execução em alguns sistemas. Então, vocês vão especificar mesmo, fazer uma listinha. Pré-produção, três meses, exemplo. Na pré-produção desse exemplo que eu estou dando, o que seria? contratar os oficineiros, alugar o espaço onde vai ser dado ou a plataforma, vai ser online no treinamento, então eu vou contratar a plataforma, contratar os técnicos, os equipamentos que eu vou precisar, enfim, toda essa parte da pré-produção do teu projeto. depois a produção vai durar dois meses, vamos supor. Vai ser a execução das oficinas, a realização das oficinas no ambiente virtual ou no presencial, as oficinas A, B e C de tantas horas, com os professores A, B e C, então isso vai ser a tua execução. Depois, após produção, vai ser o encerramento, o fechamento do teu projeto, geralmente o quê? As contrapartidas. O que são geralmente boas contrapartidas no caso de vocês de grupos de palhaços voluntários? A própria visita aos hospitais, a própria entrega que vocês dão para o público-alvo de vocês, isso é uma grande contrapartida social. Tanto que projetos desse tipo, desse enquadramento, eles são muito bem avaliados geralmente porque esse impacto que vocês geram lá na ponta, no público-alvo, ele é muito bem visto, ele é uma contrapartida social muito importante para os mecanismos de incentivo. Porque é dinheiro público, edital, lei Rouanet, isso é dinheiro dos nossos impostos, isso é dinheiro nosso, não é mamar na perda do governo, é dinheiro nosso, nossos impostos, assim como eles vão para a saúde, para a educação, para a segurança, eles também vão para a cultura através dos mecanismos e aí como que vocês vão estar aproveitando esse dinheiro, vocês vão estar se capacitando, vão estar executando seus projetos e vão estar entregando lá na ponta uma baita de uma contrapartida social que é esse impacto, essa diferença que vocês fazem lá no público-alvo de vocês. Então, a metodologia, vocês vão deixar claro ali essas etapas do trabalho e aí a contrapartida ela entra na pós-produção ali ou na própria produção, se vocês forem fazer um ano de visitas ali como resultado do projeto, ela ainda é a própria produção do projeto, tá? E na contrapartida entra também daí a prestação de contas, enfim, o fechamento, o próprio fazer o relatório de impacto, a confecção do relatório e tudo mais. Não tem muito mistério nessa parte da metodologia que é descrever quantos meses para realizar cada uma das etapas. depois tem também a responsabilidade social, a acessibilidade e as contrapartidas que eu falei agora, sendo que a Rouanet, além dessa contrapartida que vocês oferecem, que já é super bem vista, super importante, a Lei Rouanet ela existe também uma contrapartida para escolas, tá? É premissa obrigatória você, qualquer projeto da Lei Rouanet ter uma contrapartida realizada para professores e alunos das escolas públicas. Isso também é muito fácil de você ofertar, por exemplo, vocês podem ofertar uma oficina de palhaçaria para as crianças, professores, dentro da escola, tá? É bem simples, você só precisa colocar isso lá na Rouanet também, num campo específico para isso, dizer que vocês vão realizar uma oficina de palhaçaria, uma oficina de voluntariado, ou uma palestra, enfim, algo relacionado à área de atuação de vocês, e que seja executado dentro das escolas públicas, tá? Isso é obrigatório na Lei Rouanet. Nos outros editais e nos outros mecanismos, não é obrigatório que seja nas escolas, mas vocês também têm que ofertar, geralmente, alguma outra contrapartida, além dessa visita aos hospitais, tá? É bom sempre ter, sempre puxar para essa parte da, de ofertar esse treinamento também para a população, tá? Geralmente escolas, mas pode ser populações de vulnerabilidade, né? Você ir na periferia do teu município, oferecer para comunidades, alguma ação para as comunidades, isso é muito importante, tá? Você, aquilo também que o James estava falando da transformação, né? A gente quer transformar a sociedade, a gente não quer só ganhar o recurso para o nosso projeto, a gente quer multiplicar isso, vão anotando aí, gente, isso vocês vão fazer na prática daqui a pouco. Depois de colocar, então, essas contrapartidas, né? Que é a responsabilidade social do teu projeto, vocês também têm que prever a acessibilidade, tá? Eu achei genial esse aplicativo que o James citou ali, eu não conhecia, achei genial a ideia, e vocês podem estar pensando soluções simples, assim, para o teu projeto de acessibilidade, tá? Como é que as pessoas que têm alguma deficiência visual, auditiva, ou de locomoção, enfim, como que elas vão conseguir acessar o teu projeto, acessar o teu produto cultural, acessar as tuas atividades? Isso é bem importante vocês verem. Então, intérprete de libras, rampas de acesso, como é presencial, enfim, publicações em braile, né? Toda essa questão da acessibilidade, ela é importante ser prevista, e ela pode estar incluída lá os custos dela, porque tem custos muitas vezes, né? Podem estar incluídas no orçamento, tá? Sem problema nenhum. O plano de distribuição que vai ser os produtos, tá? Vocês têm que começar a perceber que cada atividade que vocês fazem, cada ação que vocês realizam, ela é um produto cultural, tá? Então, a oficina de palhaçaria, ela é um produto cultural. A apresentação do palhaço dentro do hospital, ela é um produto cultural. Tem muita essa coisa, eu conheço alguns, algumas pessoas de associações e tal, que não gostam de vincular, né? Ah, produto, não, eu faço pelo social, eu não vendo, né? Não é um produto. mas não é pensar como uma coisa pejorativa, né? O produto como negócio simplesmente, mas é um produto, gente, vocês têm que entender que é um produto cultural, tá? É um produto que você vai vender porque a captação de recursos é uma venda, né? Então, você vai vender esse produto, sim. O que diferencia do negócio comum, né, de comércio, é o valor agregado ao teu produto, né? Você não está vendendo um caderno, um lápis, uma coisa, você está vendendo uma transformação, mas você tem que vender essa transformação, então ela é um produto, tá? Isso é muito importante de ter essa clareza e não ter aquela coisa do, né? Ah, não, eu não quero assimilar, não quero botar como produto, eu faço pelo amor à causa, né? Eu acho lindo, eu também faço muita coisa na área da cultura por amor à causa, mas se você quiser recurso, quiser a sustentabilidade para o teu projeto, para as tuas ideias, você precisa começar a ver como um produto, sim, né? Como comercializar esse produto através da captação de recursos. Então, no plano de distribuição, você vai pensar os teus produtos, a oficina, a apresentação, um livro, às vezes vocês podem fazer livros ou revistas, eu sei que tem companhias aí que fazem revistas de atividades, né? Então, isso são produtos. tá? Daí, aí o plano de distribuição, vocês vão especificar como vocês vão distribuir esses produtos, para quantas pessoas. Ah, eu vou fazer uma oficina com 40 vagas cada uma, eu vou fazer mil cópias dessa revista para distribuir, eu vou fazer apresentação, dez apresentações para intervenções para, e cada intervenção eu atinjo, sei lá, mil pessoas, vocês vão quantificar ali para quem, quantos você vai distribuir desses teus produtos, tá? Para quantos. A abrangência que vai ser daí o plano de realização, ou seja, se a tua abrangência ela é, aí sim, nessa etapa é que vocês colocam as datas previstas, tá, gente? Ela não entra na apresentação porque elas mudam, mas no plano de realização você tem que colocar as datas previstas. A Ruanê, por exemplo, você é obrigada a colocar a data de início do teu projeto e a data de fim. Geralmente, em todos os editais eles vão pedir isso, só que é uma data prevista e ela tem que ser no mínimo 90 dias à frente de você estar apresentando o teu projeto, foi o que eu falei lá no início. Não adianta você querer agora um projeto para o mês que vem. Tem que ser no mínimo 90 dias à frente, por isso o planejamento é muito importante, tá? E eu sempre falo, produção, cultural, projeto, é planejamento, tá? Então, você vai estipular uma data, claro que ela pode mudar porque vai depender da aprovação, da captação, de vários fatores, mas é uma data estimada. Então, ah, eu agora estou escrevendo projetos para a Ruanê que vão ser executados no ano que vem, 2022. Agora, o Mecenato de Curitiba que a gente escreveu aqui 20 e tantos projetos, tudo para 2022, a partir de março de 2022. Então, eu botei lá, início do projeto, exemplo, 1º de março a 30 de agosto de 2022. Isso é o plano de realização. E os locais também, quais hospitais que vocês vão, por exemplo, é online o treinamento, então é a internet, né, a plataforma, hoje em dia, né, o local é o Meet, é o Zoom, é o Instagram, é o Facebook, enfim, isso também são locais agora de realização, né. Depois vem uma das partes mais difíceis aí, que na prática de hoje, é, vocês não vão conseguir fazer, né, um tanto detalhamento, que é o orçamento, a planilha orçamentária do teu projeto. Mas é importante que vocês tenham em conta que a planilha orçamentária, ela deve prever todos os custos do seu projeto, tá, todos os custos que você vai ter para a execução dele, então entra mão de obra, entra equipamentos, materiais, consumo, materiais de, você vai ter ali para o figurino, né, enfim, ou para a maquiagem, ou para a cenografia, é, materiais pedagógicos para a tua oficina, tudo isso é possível de incluir no orçamento, tá. Lembrando que o orçamento, ele, o proponente, no caso a instituição, né, de vocês, se for uma instituição formalizada, ela vai ser a proponente, na Ruanê facilita para a captação de recursos, tá, mas não é obrigatório, pode ser pessoa física também, e o proponente pode e deve ser remunerado pela execução do projeto também, tá, então, óbvio, a instituição, né, a associação vai fazer um projeto, vai pagar um monte de gente, vai viabilizar um projeto financeiramente, mas também deve se pagar para manter, né, para ter essa sustentabilidade, para poder investir em outras áreas, no próprio funcionamento da instituição, então, é perfeitamente possível que a instituição, ela seja remunerada, tá, e esse, e esse valor de remuneração, ele não pode ultrapassar, na Rua Nê, 50% do valor total do projeto, tá, e os primeiros projetos, se vocês nunca apresentaram um projeto na Rua Nê, nunca aprovaram, nem executaram um projeto na Rua Nê, o primeiro, ele tem um valor limite de 200 mil reais, tá, independente da experiência de atuação que vocês tenham já na área, mas para o mecanismo federal, o primeiro projeto lá no mecanismo federal, ele deve ser de até 200 mil reais, tá, então, o orçamento, é, lá na planilha da Rua Nê, ele é bem intuitivo, tá, no sentido de que você vai preenchendo através dos seus produtos os valores que você vai precisar para cada item, para o oficineiro, né, que nem eu falei, para o material pedagógico, para, você vai colocar os valores. Tem uma dúvida muito grande que sempre me perguntam, que é assim, ah, Grazi, como é que eu sei esses valores, né, ah, porque aqui a gente faz tudo voluntário, né, então, todo mundo, tem muito isso entre o meu, de pessoal que trabalha com voluntariado, a gente faz tudo não voluntariado, a gente não sabe o preço, quanto que vai pagar para um oficineiro, quanto que vai pagar para isso, quanto vai pagar para aquilo. Eu sugiro que vocês pesquisem, façam orçamentos, é, tá, de reais, assim, vão atrás de orçamentos no Google, tá, de profissionais da área, procurem se informar com colegas, né, com um ou outro, aí vocês estão em grupos, né, estão organizados, perguntem mesmo se tiver dúvida, tá, quanto que você acha que vale uma oficina de tantas horas, né, ou se você já tem um valor também, sem problema, tá, é o valor real, é, do, do, do preço, né, o preço daquele serviço, tá, ou daquele produto, se você tiver que comprar mesmo material, ah, eu preciso comprar tecido para fazer o figurino, vá lá, veja quanto é que está o tecido que você quer comprar e coloque aquele valor, tá, se tem algum modelo de planilha orçamentária, Aline perguntando, existe um modelinho que depois eu posso até disponibilizar aí, o Edu pode mandar o link, eu tenho ele no meu drive, eu acho que é aberto para, para todo mundo quiser pegar e baixar ou copiar, tá, um modelo assim de sugestão, porque dentro da, dentro dos sistemas, eles já vão ter, a maioria deles, tá, já vai ter lá o modelo específico deles, o modelo padrão lá deles, então, é tranquilo, e se para apresentar esse modelo é preciso os orçamentos prévios, é, é isso que eu falei de você ir atrás dos valores reais, mas também tem essa questão da, da, da mudança, né, porque você está orçando hoje, um exemplo, por exemplo, é gráfica, tá, livro, você faz o orçamento hoje com uma gráfica e você vai aprovar daqui, você vai conseguir realizar lá, o livro, mandar para a gráfica daqui a um ano, às vezes um ano e meio, e aí a gráfica já aumentou, tudo aumentou, a hora aumentou, né, está uma crise e aumentou, se não ultrapassar 20% do valor original, não tem problema, tá, ou diminuir ou aumentar 20%, não tem problema, mas é importante vocês botarem valores mais próximos do real possível, pode ser uma estimativa, tá, não precisa apresentar os orçamentos reais ali, ah, é 99,95 reais, centavos, não, pode ser uma estimativa, ah, é 100 reais, a média, ou pode até jogar um pouquinho para cima, a média, já prevendo que lá na frente, quando você for executar, pode ter aumentado já aquele valor, tá, e se para grupo, tudo que for orçado tem que se realizar em nota fiscal para apresentação, exatamente, tá, tudo que você orçar você tem que realizar, existem editais, existem leis, todas elas geralmente permitem uma readequação da planilha, tá, então, por exemplo, se você orçou um item e, que nem eu falei agora, ele ficou mais caro do que esses 20%, você pode pedir uma readequação, tirar um pouco de um cachê para poder pagar aquele item, se ele é imprescindível para o projeto, mas aí você tem que ter autorização do órgão, ou do Ministério Federal, ou do Municipal, do Estadual, enfim, da lei que você tivesse inscrito, tá, e nota fiscal para os serviços de pessoa jurídica e RPA para os serviços de pessoa física, tá, grupos de voluntário, dinheiro pode ser revertido em treinamentos para especialização do grupo, pode, pode sim. Então, o orçamento, essa parte, viu, que vocês estavam quietinhos, comecei a falar da planilha, já surge um monte de dúvida, né, o orçamento sempre é onde o pessoal tem mais dúvida, tá, é a parte mais chatinha e mais complicada de fazer. Eu sugiro que vocês façam esse orçamento buscando os valores reais e lembrem de pensar em tudo que você precisa para o teu projeto, porque daí lá na frente não precisa, e tudo que forçado tem que ser realizado, então também não inventar coisa para agregar ali no valor e depois lá na frente como é que eu provo agora que eu, né, realizei isso, não tem como, tá, então é fazer a coisa muito transparente, porque que nem eu falei lá no início é dinheiro público, então vocês têm que prestar contas disso e realizar muito certinho, tá, porque depois se a prestação de contas não fechar, vocês têm que devolver o dinheiro integral, tá, daí não vale a pena. Então nessa prática que vocês vão fazer já já, só falta eu falar mais umas três coisas que vocês têm que pensar no projeto e aí vocês já vão para a prática em grupos, o orçamento vocês podem fazer uma estimativa aí por alto do que vocês imaginam, tá, pelo menos, pelo menos colocar o que vocês vão precisar orçar para o teu projeto, não precisa pôr os valores exatos, porque isso é uma pesquisa que vocês precisam fazer geralmente, mas coloquem pelo menos o que vai ter que entrar na planilha orçamentária de vocês, tá. Depois do orçamento vocês têm que colocar também a ficha técnica que vai ser a equipe principal do projeto, tá, outra dúvida que o pessoal sempre tem muito é que, ah, quem que eu tenho que colocar? Todo mundo que vai participar? O segurança, a faxineira, o entregador, não, a ficha técnica ela só vai entrar a equipe principal, tá, a equipe responsável pela execução cultural do teu projeto. Então, são os oficineiros, nesse caso, o exemplo, vai ser os oficineiros, vai ser um coordenador pedagógico, é importante porque em caso de projetos de treinamento, eles vão pedir um coordenador pedagógico, um coordenador de produção, tá, né, geralmente coordenação de produção nos projetos da área de vocês, vai ser a própria associação, que eu falei, a proponente vai ser a associação e ela vai ser a coordenadora de produção, ela vai ser a responsável pela produção integral do projeto, né, então, é só a equipe principal, tá, e currículos resumidos, aí varia também de sistema para sistema, o, o Salic, né, que é o sistema da lei Rouanet, ele vai pedir só um resumo ali sobre a equipe principal, outros, por exemplo, como o daqui do Paraná, tem um pessoal do Paraná também, o CISPROFICE, ele pede lá um currículo bem detalhadozinho, com vários campos lá que você tem que preencher, o do Rio Grande do Sul, eu acho que tem um modelinho também lá que eles pedem, o PROAC de São Paulo, eu não lembro agora, o sistema faz muitos anos que eu não acesso o sistema do PROAC para lembrar como é que tem que estar o currículo, mas, enfim, cada sistema vai ter o seu modelo, é importante que vocês já solicitem para a tua equipe dentro do modelo do que vocês querem, porque depois eles mandam aquele currículo padrão lá e você tem que ficar adaptando para cada sistema ou lei que se for preencher, então, já veja previamente como que o sistema que vocês querem propor o projeto, pede a ficha e aí peça para a tua equipe principal ali, o coordenador, lembrando também que o currículo da associação é importante, tá? O currículo do CNPJ, né, digamos, é importante, é um currículo mesmo lá, uma apresentação das atividades, tempo de execução, as principais atividades na área, isso tudo é importante, tá? Se tem como deixar margem para imprevistos, sim, material que precisa extra ou contratação. Tem, mas você tem que especificar muito bem, então, eu sugiro, por exemplo, você não pode botar lá verba extra, tá? No oficinamento, não pode, mas você pode colocar, por exemplo, uma verba de produção, depende muito do edital também, a Rony, eu acho que não existe verba de produção, mas você pode prever lá uma verba para um tipo de execução, por exemplo, vou tentar dar um exemplo para o caso de vocês, para o modelo de vocês, mas pode ter, por exemplo, montagem da exposição, tá? Isso é bem comum, porque você, na montagem, você precisa de várias, às vezes, vários itens, vários serviços que você não tem ainda como prever o que você vai precisar na época. Aí você coloca lá uma verba e coloca um valor, mas depois você vai ter que provar a utilização disso, tá? Tudo que sobrar é devolvido daí para o edital e para o fundo, tá bom? É, e aí, por último, da ficha técnica vai ser o teu público-alvo, né, que você tem que especificar quantos são, né, quem são, quantos são, tá? Quantas pessoas você pretende atingir, também é uma estimativa, tá, gente? Não precisa, ah, eu não sei quantos, né, na internet, então, como é que eu vou saber quantas pessoas vão me assistir? Mas você faz uma estimativa aí, baseada nos seguidores que você tem, né, nas interações, e quantas vagas vai ter na sua oficina, então, você sabe que você vai fazer oficina para 50 pessoas, para 40, então, você tem lá de público-alvo, exemplo, 50 voluntários para as oficinas de palhaçaria, nas apresentações você vai ter lá mil pessoas atingidas, beneficiários, do ambiente hospitalar, né, então, é quantificar ali e especificar o teu público-alvo, tá? E aí vai ter uma etapa também que vocês não vão precisar fazer na prática agora, que é a questão dos documentos, mas antes de ir na prática fazer essas outras etapas, eu gostaria de alertar vocês sobre a questão da documentação, porque ela é muito importante para a habilitação nas leis e nos mecanismos de incentivo, tá? As certidões negativas, se vocês são institucionalizados, né, tem CNPJ, tem que ter todas as certidões negativas em dia, tá, gente? Não pode ter dívida municipal, estadual, federal, trabalhista, então, essas certidões, elas são importantes estarem atualizadas, eu sempre falo isso nas aulas, nas lives, tudo, e o Edu sempre me ajuda, porque o Edu é super organizado nisso, com o nariz, e ele sempre dá essa dica também para a galera se organizar e ter lá uma pastinha num drive em algum lugar, com tudo isso sempre atualizado, certidões atualizadas, CNPJ atualizado, um portfólio atualizado, né, gente? O relatório de impacto, tudo o que vocês tiverem, se vocês têm aquela declaração de utilidade pública, né, isso é muito importante que alguns editais tem que ter, sabe, dependendo do edital, às vezes eles pedem isso, tem que ser declarado utilidade pública, tá? Então, é muito importante vocês terem esses documentos. Isso na prática, agora, vocês não vão precisar fazer, claro, mas tenham isso em mente que é importante ter isso organizado, tá? Então, o Edu até sugeriu ali de fazer algumas dessas etapas na prática, porque o que que, né, eu tenho um panorama, assim, bem geral para vocês, né, pelo tempo que a gente tem, mas basicamente é isso, vocês respondendo essas perguntas, esses passos, essas etapas, vocês têm pronto um projeto para vários mecanismos de incentivo, seja o federal da lei ou seja o estadual aí do teu estado, seja o municipal que às vezes tem editais municipais, tá? Inclusive, eu queria dar a dica de vocês ficarem bem atentos aí, pessoal do Paraná, não sei se é daqui de Curitiba, mas, ó, Curitiba vai liberar agora três milhões, tá? em editais e mensais, é, tá rolando aí o debate, que nem eu falei ontem, o pessoal, ah, não quer editar, não tal, mas é a oportunidade que eu queria dar para vocês, é de vocês se adaptarem às oportunidades, né, o Edu mesmo, Nariz Subidário, a gente teve essa experiência no passado dos editais da Aldir Blanc, é se adaptar, é você ver, tem um edital para publicação de livro, pô, será que na minha associação, no meu grupo, a gente não tem livro, não tem algo que possa ser publicado em livro, as histórias, os relatos, as atividades, enfim, então pegar e adaptar para o edital, ou então é vídeo, né, os editais emergenciais é muito comum a gente pedir um videozinho, na Aldir Blanc do ano passado, tem alguns aí, até a Apólita aí, né, a gente aprovou vídeos de palhaçaria, de, né, pequenas esquetes de palhaços, tá? Várias homens aprovaram editais da Aldir Blanc, São Paulo, Rio, isso que eu conheço, né, que eu participei, tá, gente? Então, assim, vocês se adaptarem para as oportunidades, então fiquem atentos a isso, tá? Edital específico para profissionais artistas, se é edital especial, se é edital específico para profissionais artistas e homens, projetos vinculados à universidade, podem participar? Podem, podem participar, geralmente, o único empecilho para participar de um edital ou de um mecanismo de incentivo é se entre, entre as pessoas que vão receber no projeto, tem um funcionário público doente que vai pagar, tá? Isso é uma restrição que existe, por exemplo, vamos supor que dentro da equipe de vocês, né, um dos voluntários aí ou uma das pessoas, um dos oficineiros, ele é funcionário da prefeitura de Curitiba, tá? Mas ele trabalha lá voluntariamente na associação e aí ele vai dar uma oficina no projeto. Ele não pode receber pelo mercenato de Curitiba, tá? De jeito nenhum. mas se ele for, por exemplo, funcionário federal, ele pode receber pela prefeitura de Curitiba. O proponente não pode ser funcionário público da esfera para onde estar propondo, tá? Depende muito do edital e do mecanismo, né? Por isso, porque às vezes o proponente pode ser um funcionário estadual e propor no município, pode ganhar a verba do município. Ou pode ser do município e participada da Ruanê. A Ruanê, por exemplo, gente, por isso que eu falo, é a mais democrática, é a mais criticada, mas é a mais democrática. Porque a Ruanê, ela aceita todo tipo de entidade, inclusive as fundações municipais, tá? As prefeituras, fundações municipais de cultura, elas podem ser proponentes na Ruanê para conseguir recursos com as grandes empresas para as atividades do município, tá? Então, a própria fundação de Curitiba, ela tem projetos na Ruanê para a manutenção de projetos da Fundação Cultural e tudo mais, tá? Então, eu acho que o Edu quiser conduzir os grupos, né, para vocês tentarem colocar esse monte, eu sei que vocês devem estar aí com a cabeça assim, nossa, a Grazi falou um monte de coisa, né, e agora a gente tem que fazer isso na prática. Mas é só fazendo que vocês vão aprender a fazer projeto, tá? Não tenham medo. O primeiro, ah, Grazi, agora abriu edital aqui na minha cidade, eu não sei se a gente faz ou não faz, faça, sempre faça. Minha dica é, sempre tente, porque você só vai aprender tentando. Se no primeiro não passar, não adianta ficar, não passei e, né, não vou nunca mais tentar. Ou então, porque é sempre os mesmos. Não é sempre os mesmos, né, é os que sabem fazer porque estão na prática já. Ó, até o Cláudio tá falando aqui, o Neto, Grazi, que nós fomos aprovados, mas não fomos contratados por falta de documentação necessária. Exatamente, porque eu tava falando da documentação, acontece muito. E tem muita crítica, ah, falha, porque complica, porque burocratiza o sistema. Gente, é até, concordo que às vezes burocratizam demais, mas também é uma questão de recurso público, que eu já falei, né, eles não, você tem que ter os documentos às vezes, não adianta, né, você tem que ter a documentação. É que nem, um exemplo agora que me veio na cabeça que outro dia até contrar uma conversão sobre isso, é que nem, você não vai contratar uma pessoa pra trabalhar dentro da tua casa sem uma referência dessa pessoa, né, você vai pedir referência, tá? E a documentação, no caso dos editais públicos, é a mesma coisa, o poder público, ele não pode contratar uma pessoa com a documentação inválida, então não pode pagar igual licitação, né, não chega a ser uma licitação, mas não pode pagar com dinheiro público uma empresa que não está regular. ou uma pessoa física, às vezes também que não está regular, gente, pessoa física que está devendo IPVA, que está devendo IPTU, acho que, não sei se IPTU, acho que vai, veto também, mas enfim, se está devendo imposto público, você não vai poder receber dinheiro público, tá, gente? o que entrar em dívida ativa da União bloqueia projeto. Bloqueia projeto, exatamente. Estava com o IPVA atrasado, então, suas certidões são super importantes. Eu estava com o IPVA atrasado, daí estava atualizando a documentação, estava na dívida ativa já, e aí tive que ir lá, pagar, e, né, para poder liberar o projeto. Exatamente. Eu tive vários alunos ano passado que tentaram Aldir Blanc e que foram vetados porque estavam devendo IPVA. Teve até uma grande briga aqui no Paraná, está tendo até hoje essa briga, porque não deveriam pedir essa certidão por ser um edital emergencial, e daí realmente também concordo no caso da Aldir Blanc que é emergencial, aí está essa discussão, mas tem também um fundamento jurídico, você precisa estar em dia, né, com seus impostos para poder receber benefício de imposto, né, é um pouco incoerente você querer ganhar dinheiro de imposto e sem estar pagando seus impostos, né, então é complicado. Então, Edu, eu acho que eles podem ir para a prática, eu falei para caramba, joguei aí, né, as ideias e tem que praticar, o Edu mesmo, que nem ele falou, ele aprendeu praticando lá, né, e aí que as ideias começam a fervilhar e consegue começar a executar projetos. Tá, a gente vai organizar em salas, Grazi, você acha que vale a pena a gente passar por esse exercício em todos os temas ou a gente faz um exercício nos principais, até porque a gente não vai conseguir avançar em todos, né, em tão pouco tempo, mas, por exemplo, objetivo, apresentação, quais que você acha relevante para a gente poder trabalhar em 15 minutos? É, eu sugiro sempre na prática, né, quando ela é presencial, é, 15 minutos é pouco tempo, então, eu sugiro que seja um brainstorm, assim, da ideia, né, pegar tudo isso que eu falei e pensar, tá, pô, a Grazi falou que tem que ter uma apresentação, um objetivo e tal, fazer uma coisa bem resumida, não precisa, qual que seria a justificativa principal do projeto, vocês não vão fazer pesquisa agora, né, e tal, não, mas, ó, o meu projeto, a gente tem uma justificativa forte aqui no meu município, porque a gente é a única que atua nesse setor, exemplo, tá, coisas assim, bem, bem, bem superficiais, só para vocês, para ver se vocês pegam essa manha do que que tem que ter em cada, em cada pergunta, digamos assim, tá? Tá, eu tô colocando aqui, ó, o objetivo, que é a apresentação, né, para ser uma coisa bem sucinta, o objetivo específico, que são as entregas, né, então, se eu vou fazer visita em hospital, então, o objetivo específico é quantas visitas e assim por diante, o público-alvo, né, então, que a gente define, que geralmente é, se é criança, se é adulto, se é idoso, ou pessoa com deficiência, depois a gente tem aí as contrapartidas, contrapartida, e, por último, cinco pontos aí para a gente passar, e é o cronograma, né, em quanto tempo a gente tem... É, um cronograma, eu acho que é importante o orçamento, Edu, que nem eu falei, o orçamento não vai precisar orçar nada agora, mas pelo menos o que que vocês vão orçar, sabe? O que que vocês teriam que ir atrás para saber os valores do seu projeto? Eu acho importante ter essa ideia do que que precisa buscar orçamento, saber colocar na planilha, sabe? Depois eu mando um modelinho de planilha também para vocês, se vocês quiserem. Tá, eu coloquei ali para vocês, então, esses tópicos, tá, que vai de um a seis, eu vou organizar vocês em salas, é muito importante que já no início da sala, a primeira tarefa, vocês façam uma eleição rápida de quem vai fazer as anotações, tá, desse debate, vai fazer o registro, porque depois a gente vai escolher aí um ou dois projetos para a gente debater aqui rapidamente, tá, então é interessante que vocês tomem nota. se alguém quiser complementar, Udi, Alexandre, quiser ter um complemento também. Ó, então estou separando aqui, a Gravi pode ir para a minha sala. Eu estou isenta, eu não entro em nenhuma sala, eu fico de fora. Ó, está entrando mais gente aqui, deixa eu refazer a sala, então. a gente pensou em 15 minutos, porque eu acho que 20 é muito, tá, então vamos tentar fazer de forma otimizada, né, o edital saiu hoje, o edital saiu hoje para entregar amanhã, né, então vocês tem que reunir a sua equipe, é isso aí, tem que reunir a sua equipe para poder entregar, a gente fez várias dessas, né, Grazi? Nessa aí a gente fez dois editais agora, ganhou três prêmios juntos, então assim, é assim, na correria mesmo, nunca é... os editais de emergenciais, eles são assim, tá gente? O que está saindo aí é assim, tem que pensar e ser prático. Vamos lá, três, dois, um, abrir as salas, vamos lá, vocês vão começar a sair e vai criar a sala, tá? Fiquem aí. E, mas aqui para a gente também entender um pouquinho essa dinâmica, acho que a Grazi já estiver aí, não sei se ela está aqui retornando, mas a gente vê essa, vê essa dinâmica, que é pouco tempo, mas assim, é muita coisa para pensar, às vezes você tem ali, começa a sala com sete pessoas, daqui a pouco sai dois, três, porque não é normal, não quer participar, não quer fazer parte daquela demanda, então no mundo dos projetos também é assim, a gente começa com 20 pessoas, todo mundo empolgado, quando vai para realmente entrar na parte complexa, você tem aí uma evasão grande e acaba ficando realmente para algumas pessoas só, né? Isso ajuda também, às vezes, a determinar quem vai ser remunerado, quem não vai, então assim, tem bastante coisa a ser pensado nisso, né? Às vezes, ah, mas por que que fulano foi remunerado e não foi? Por que que entrou nesse projeto e não foi? Então tem muito disso também, de comprometimento, quanto que a pessoa, ela contribui dentro da tua organização, então, é muitos insights que a gente tem que resolver ao mesmo tempo. Lógico, que com o tempo, né? Você se debruça em cima do projeto e você prevê uma série de coisas com mais calma. Aqui é mais para a gente ter aí uma, esse, esse foguinho, né, Grazi? Sim. Estamos vendo? Sim. Você quer puxar algum, dois exemplos aí, de alguma sala? Tá, é, a tua ideia é que dois, dois, um, não sei se sortear o grupo que vai falar, ou? É, vamos pegar um só, que a gente já está quase no horário para a gente dar um intervalo, né, e voltar a seis, vamos pegar um só, daí a gente consegue debater um pouco em cima dele, né? Sim, acho que seria bom um representante do grupo falar o que, né, o que conseguiram desenvolver aí, e daí eu tiro as dúvidas que podem ser gerais ali, né? Pessoal que tiver dúvidas, se não quiser botar no chat, não sei, qual foi a maior dificuldade nessa prática, né? Ah, a Aline quer falar, a Aline quer falar. Se lança aí, gente, pega alguém aí, já pega o gancho. Vai, Aline. Vai, Aline. Aline falou que não, vamos alguém... Aline. Oi, gente, estou aqui, gente, mas vocês não jogaram nada na fogueira. Tudo bem. Obrigado, Bia, obrigado. Vamos lá, agora a Bia está me devendo o livro dela, agora. Bom, eu nem sei, eu acho que era o grupo 2 que estava, gente, foi muito rápido, então, desculpa, não é o nome de todo mundo, obrigado, pessoal. Estou a apresentar o grupo do riso, mas a gente estava discutindo o projeto com todos. A trupe está com uma ideia de um projeto de empurcada, então, acho que é uma coisa que a gente pode tentar trazer aqui para discutir com todo mundo, né? Como manter a ONG, porque eles trabalhavam também, apresentando os hospitais, então, como é que a gente capta recursos nesse momento, que as doações ficaram mais escassas, que a gente não consegue ter outros tipos de recursos, que as pessoas têm poucos recursos também para doar, né? O aperto econômico está mais difícil. Então, desculpa, Grazi, a gente trouxe um projeto bem pequeno, uma ideia pequena, não é nada assim, um grande edital, mas vamos ver se serve, né? Então, essa ideia é para a captação do recurso, para manter a ONG, né? E também para ajudar na infra. O objetivo específico é a venda de 250 hambúrgueres, então, essa é a ideia. O público-alvo são os moradores da região, e principalmente moradores de baixo poder aquisitivo, né? Para conseguir comprar esse produto, que às vezes você não consegue comprar um hambúrguer gourmet, mas na verdade ele vai ser um hambúrguer gourmet, vai ser feito por um chefe de cozinha, né? E tudo mais. Então, é para ser acessível. A contrapartida que o grupo ali dispensou, e até algumas ideias eram bem bacanas, é de repente converter isso para uma doação para crianças carentes, uma parte, né? Ou fazer uma doação para essas crianças, ou até também captar esse recurso e fazer um outro utilizador, a doação desse recurso também para converter para crianças, seja com brinquedos, seja com autorizações, eu acho que isso também é bem válido, gostei dessa ideia, que a gente também não tinha pensado. O cronograma, como tem que ter 190 dias, a gente falou, ah, 1º de junho, vamos jogar lá para o 1º de junho, tá? E a gente não tem ideia de data, mas seria um dia de execução, pelo menos uma semana para fechamento dos relatórios e tudo mais, mas aí eu não sei mais o que seria desse cronograma. O orçamento base ali, que pelo menos o que a gente estava prevendo, é uma venda entre 20 e 25 reais para o produto, mas um custo de aproximadamente 27, 8 reais. O restante vai ser utilizado para a manutenção da ONG e para pagar também o que vai ser utilizado, né? O hambúrguer, os recursos que vão ser, os recursos físicos. Gente, eu falei alguma coisa que não estava? Vim aí do grupo, se manifesta, por favor. Não, perfeito. Então, essa é a ideia, porque como não tem como captar recursos, eles estão buscando uma outra forma de atingir as pessoas da região, que não tem tanto recurso financeiro. E fisicamente, a gente não acabou de falar, não falei esse detalhe, a entrega do hambúrguer vai ser um drive-thru como um espetáculo. Então, vai ter um palhaço lá para entregar o hambúrguer. Então, ele não vai simplesmente receber um hambúrguer como é um hambúrguerinho normal. Ele vai receber ali um alento, um apoio psicológico, ele vai receber um momento de interação, um momento com a palhaçaria. Já que a gente não pode chegar até o hospital, a gente vai trazer essas pessoas que precisam de um pouquinho de contato social também. Então, essa é a ideia. Levar um sorriso, né? Mesmo se for na embalagem do hambúrguer. Valeu, Aline! Foi? Obrigada, gente. Sim, bacana, porque vocês pensaram uma coisa mais imediata, né? Para resolver um problema, assim, imediato. E conseguiram adaptar a ideia geral do projeto para uma realidade ali curta e rápida. E ela funciona muito bem para você captar ali junto com a própria comunidade, né? Então, muito bom assim. Aí nem precisaria dos 90 dias, tá, gente? Porque com a própria comunidade ali pode tocar a ficha e vai. Essa questão dos 90 dias é mais com as leis, incentivo e tal. Pensando isso para as leis, para a adaptação, não. Como é que a gente pode pensar, talvez, isso... Ah, faz isso. Porque às vezes também é muito interessante vocês testarem essas ideias ali na comunidade e depois transformar isso em um projeto maior e ir atrás de recursos para tentar executar isso de uma forma, né? Tem um exemplo que eu posso dar para vocês real de uma ONG aqui de Curitiba que eles atendem comunidades do Tatoquara, do Cajuru ali. São bairros, né? Eu estou falando como o pessoal fosse todo de Curitiba. Mas são bairros aqui de Curitiba que tem o pessoal mais de vulnerabilidade, né? E eles atendem essas famílias. E agora, por causa do Covid, eles sempre recebem doações também. E por causa do Covid, o pessoal não está doando tanto. E é quando as famílias mais precisam porque as famílias não estão tendo condição de comprar comida. E daí, eles estão desesperados, assim. E aí, eu pensei, bom, botei um projeto, estou fazendo um projeto para eles na Ruanê. Só que, claro, a Ruanê vai demorar. Então, a gente está fazendo uma campanha com a comunidade. Mas já está pensando isso para um plano anual. tentar aprovar na Ruanê um plano anual para essa manutenção da ONG, tá? Então, que nem eu falei para vocês, a gente precisa manter a ONG porque a gente está sem doação. Essa solução, ela é imediata, mas ela é muito temporária. Ela vai vir uma graninha ali dos hambúrgueres e aí acabou. Né? Vai acabar. Talvez vocês nem consigam, vocês só pagam os custos e nem consigam ter recurso para investir em novas campanhas, né? Em novas ações. Então, muito interessante que vocês têm que pensar para a manutenção e daí a gente pode até não pensar, fingir que não existe pandemia, tá, gente? Assim, ó, não tem pandemia. Vamos fingir. Mas pensa num plano anual já da tua ONG, né? Da tua associação. Elabora um plano anual. Isso eu vou deixar como dever de casa, porque vocês não iam conseguir fazer em 15 minutos. mas tendo isso que eu passei para vocês, elabora um plano anual. O que a minha ONG precisa? Quais são os custos? Quais são os produtos culturais que a gente entrega todo ano, mesmo quando não estiver na pandemia, mas adaptando para a pandemia. O que eu posso entregar online? Façam esse plano, porque esse plano, ele pode muito bem ser enquadrado na Ruanê e ele pode servir para editais que aparecem para ONGs, aparecem editais para associações, entendeu? Então, se vocês acessarem lá o Prozas, eu não sei se vocês conhecem o site Prozas, mas sempre tem muita oportunidade, eu vou botar aí no chat aí, o link, eles têm muita oportunidade, eles divulgam, né? Na verdade, o Prozas é só uma própria forma de divulgação, de editais, entendeu? Então, às vezes, existem editais específicos para manutenção de organizações do terceiro setor, tá? Organizações sociais, organizações culturais, enfim, diversas áreas. E aí, você já tem esse plano anual estruturado, ele vai te facilitar muito a entrar nesses editais que vão apoiar as associações, vão apoiar essas iniciativas. Não sei, acho que seria isso, assim, minha contribuição nessa questão do projeto, né, que vocês trouxeram, que foi essa solução imediata para manutenção, né? Já pensar na manutenção a médio e longo prazo, que nem eu falo, o projeto é planejamento. Grazi, a gente tinha pensado também em quem comprasse o hambúrguer, aí era um, era doado para as crianças, para alguma comunidade próxima, né? E existe uma ONG que chama Hamburgada do Bem, que ele utiliza desse trabalho, pelo menos utilizava, eu não sei como eles estão fazendo agora, mas eles, todo mês, tinha Hamburgada do Mês, envolvia muitas pessoas, eles já tinham parceiros fixos e, e assim, fortes, né? Então, é uma coisa que talvez possa pensar para o, para o ano mesmo, de vez em quando, fazer para entrar esse dinheiro, ajudar as crianças, enfim, dar uma continuidade, né? Nesse processo todo. Sim, sim. E o legal dos projetos, se vocês, se vocês começarem a pensar tudo o que vocês executam como projeto, o que vocês podem ter? Vocês podem, que nem o Edu estava falando, você pode ter uma, uma, uma gama de, de possibilidades enormes, você abre um leque de, de possibilidades, porque você pode ter o plano anual de manutenção da tua ONG e você pode ter os projetos pontuais, você pode ter a festa junina, você pode ter a hamburgada do mês, você pode ter a feijoada, você pode ter o, sabe? E todos esses, eles são micro projetos. Entendeu? Você pode, inclusive, fazer projetos incentivados, editais, que aceita, edital para manifestações tradicionais, tá? Aí você pensa, a palhaçaria é circo, né? O edital é manifestação tradicional. Ah, mas por que não faz uma festa junina, uma festa, típica, sei lá, de manifestações tradicionais, um encontro, enfim, sabe? Alguma coisa que você, alguma coisa que você possa adaptar para aquele edital, entendeu? Então, é sempre bom você ter tudo isso assim, sempre bem pensado em projeto, que daí você ganha vários, pode ter vários produtos, que eu falei lá no início, para adaptar para todos os editais e oportunidades que aparecerem. Enquanto não entra, isso, vocês vão fazendo esses projetinhos com a comunidade, com o teu público, com os teus seguidores, né? Enfim. É isso. Obrigada, galera. Eu não sei do nada, imagina. Muito boa a ideia, bacana. Pessoal, então, eu vou copiar a ideia, posso? Seguinte, depois a gente vai... Tenho vontade de comer hambúrguer gourmet agora. Vou comer hambúrguer, meu. O dia inteiro aqui. Vou comer os dedos. Depois a gente vai ter uma continuação, né? Depois da Grazi, a gente tem uma oficina com o Hudson, que a gente também vai falar sobre algumas possibilidades, né? A gente vai criar essas oportunidades também, não a lógica do projeto, mas a oportunidade. Tipo, a ideia, qual é a ideia que a gente vai criar, né? E aí, eu queria ver o seguinte, a gente vai fazer um intervalo depois, tá? Mas as pessoas que ficaram de fora ali, me mandam um WhatsApp depois, porque tem um botãozinho na hora que a gente cria a sala que você precisa aceitar, tá? Então, a gente vai tentar fazer uma sala de novo, daí se não der certo, a gente vai discutir aqui no intervalo qual é o melhor formato. Beleza? Grazi, muito obrigado. Mesmo? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Tu, queria sugerir também agora, imagina, eu queria... Eu queria sugerir agora os outros grupos que conseguiram fazer e não... A gente não tem tempo para ouvir todos, mas se quiserem me mandar ou mandar para você, não sei, escrito ali, um resuminho, para depois eu dar um feedback também, vem de boa para mim, tá? Grazi, deixa eu fazer uma pergunta, que é um momento merchan teu também aqui. Existem alguns grupos que, às vezes, pelo fato de ser um grupo novo também, pessoas que não levam jeito para escrever projetos. E eu queria saber se você dá essa assessoria particular, profissional e a mentoria, entender? Olha, eu escrevo um projeto porque é uma coisa que a gente consegue colocar no próprio projeto, né? Quem está escrevendo o projeto para a gente captar em cima disso. Então, o momento, quem sabe, de você deixar teu telefone, o teu e-mail, não sei como é que está você de correria, são muitos projetos ou se cabe, que daí a gente vai mandar demanda. E ainda tem sorteio. Ah, sim, sim. Pois é, não. Então, eu faço, sim, consultoria, mentoria, eu ajudo o pessoal a escrever, tiro as dúvidas, né? Eu quase levo no colo, né? A vida. Mas, eu amo muito esse trabalho que eu faço de elaborar projetos. meu merchan seria, eu adoro o que eu faço, então, eu faço com o maior gosto. A Poli também já, a Poli Riso, a gente já fez projetos junto. Então, sim, eu tenho mentoria, tenho várias formas de ajudar, tenho curso também, faço lives, mas a mentoria, eu pego vocês praticamente, ó, vamos abraçar essa ideia aqui, vamos aprovar ela na Ruanê e em todos os editais que forem possíveis, tá? E daí tem lá no meu site, que é grazicalazange.com, se quiser, eu vou botar aqui o link, tá? E aí, lá tem todas as informações, tem meu portfólio também, tem outros projetos que eu já fiz, e tem lá, enfim, tudo. E eu chego na hora com a Edu da gente sortear, aí, vamos sortear uma horinha de consultoria, que daí eu sento com vocês, com quem for sorteado. Tchau. Tchau.